Na primeira corrida da Mx1 fiz uma boa corrida, sempre tentei rodar a ser bom no ritmo, vim cá com esse objetivo, rolar sempre no mesmo segundo princípio ao fim. Fiz uma boa manga, rolei sempre em 4º lugar e acho que foi muito positivo para mim, gostava de ganhar ritmo e fui comigo e acho que eu concretizei isso. Na elite arranquei bem, o Paulo estava à minha frente e passei, tentei dar um esticão nos primeiros 10 minutos, consegui rolar metade da manga em primeiro, o que foi muito bom para mim e muito positivo e terminei em 2º, acho que foi o culminar de um fim de semana muito positivo para mim, para a minha equipa Moto Aspera, para o meu mecânico que suportou a altura, o Daniel, e queria dedicar a eles este regresso, não a 100%, mas com um bom ritmo e com boas perspectivas para o futuro. Nunca Cleara Nós dizemos... usamos